Falando do acidente, tivemos também um acidente envolvendo um motociclista que ficou gravemente ferido depois de colidir com uma carreta hoje de manhã ali no trevo de acesso a Jandaia do Sul. Vindo de Mandaguari, no primeiro trevo ali, bem perto da sociedade rural ali de Jandaia do Sul. O helicóptero do SAMU deslocou aqui do aeroporto de Maringá até o local do acidente para prestar atendimento à vítima que estava em estado gravíssimo. Coloca a reportagem no ar. O Hospital Santa Casa de Maringá recebeu uma vítima grave por conta de um acidente de trânsito que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje entre a cidade de Mandaguari e Jandaia do Sul, bem próximo ao trevo de acesso à cidade de Jandaia do Sul. Uma colisão violenta entre uma motocicleta e uma carreta exatamente na entrada da cidade. Ainda não se sabe de que forma ocorreu o acidente, mas muito provavelmente a carreta estaria acessando o local quando o motociclista acabou batendo violentamente na parte da carreta. Do local do acidente, a moto, de alta cilindrada, ficou com a frente completamente destruída. Motociclista que tem 28 anos, identificado como Gustavo Henrique, foi trazido para o hospital. Primeiramente foi atendido pela equipe da defesa civil, da concessionária que administra a rodovia e também, logo depois, pela equipe do helicóptero do SAMU, que esteve no local. Fez os primeiros atendimentos e logo depois transportou a vítima de 28 anos aqui para o hospital Santa Casa. De acordo com o médico que fez esse atendimento, o estado de saúde do Gustavo Henrique, de 28 anos, é extremamente grave. Sofreu várias fraturas, inclusive expostas, além também de traumatismo craniano e também fratura na bacia. Por isso, ele está recebendo todos os cuidados aqui no hospital Santa Casa. É mais uma vítima do trânsito da rodovia BR-376. E mais uma vez, envolvendo um motociclista que fica em estado grave. Tá aí...